Música O Dia do Desafio é um evento mundial que mobiliza comunidades e tenta sensibilizar pessoas sobre a importância da prática regular de atividade física. Na quarta-feira, dia 26 de maio, Santa Cruz do Sul venceu a cidade de Cobã, na Guatemala. A vitória santacruzense contou com a participação de mais de 47% dos moradores. Aqui na Unisc, muita gente se mobilizou e participou do evento. Na Unisc, o Dia do Desafio foi repleto de atividades. O programa ASAS, junto com os cursos de Estética e Cosmética, Nutrição, Farmácia e Odontologia, realizaram avaliações de pele, cabelo, pressão arterial, glicose e até índice de massa corporal. Alunos, funcionários, professores e comunidade em geral puderam realizar as avaliações. Os atendimentos foram realizados durante toda a quarta-feira no Bloco 1 da Universidade. De acordo com os organizadores dos cursos, aproximadamente 200 pessoas participaram das atividades. Você sabe o que Santa Cruz do Sul tem em comum com a cidade de Kaunas, na Lituânia? As duas cidades são apaixonadas pelo mesmo esporte, o basquete. Durante o mês de maio, uma parceria entre o Colégio Mauá e o Corinthians Esporte Clube, aqui da nossa cidade, trouxe dois técnicos lituanos para orientar jovens promessas do esporte. Veja como foi. A Lituânia é um país de apenas 3 milhões de habitantes. A segunda cidade mais populosa é Kaunas. Com pouco mais de 335 mil moradores, o município, que já foi capital nacional, tem verdadeira adoração pelo basquete. Tanto que um dos maiores ídolos locais, o ex-jogador Arvidas Sabones, que está no Hall da Fama do Esporte, é nome de uma escola formadora de atletas. Assim como lá, Santa Cruz do Sul também tem tradição em revelar talentos para o esporte da bola laranja. E foi por isso que dois técnicos lituanos desembarcaram na quadra do Colégio Mauá. Só na escola do Sabones eles têm 600 alunos, dos 7 a 8 anos até os 19. E na cidade de Kaunas eles têm duas divisões de basquete, também do sub-12, do mini-basquete até veteranos. Duas divisões com 200 times. Isso é muita gente jogando. Então, isso numa cidade da Lituânia, porque aí tem Vilnius, a capital, tem Hálitos, tem várias cidades. A gente pode imaginar a quantidade de pessoas jogando basquete num país que não tem o dobro da população de Porto Alegre. Mas a conversa com treinadores, a observação de treinamento, trazer a realidade deles de treino para cá, ajuda a gente a comparar filosofias e quem sabe formar uma filosofia mais forte. Durante três dias, 40 jovens dos 12 aos 19 anos participaram dos treinos com os técnicos estrangeiros. E apesar da dificuldade do idioma, eles aproveitaram as novidades. A leitura defensiva muda muito. A gente recebe corta-luz, tem como sair negando passes para não oferecer arremesso. É um basquete muito bem elaborado. O nosso também é, mas é uma outra perspectiva. E está contribuindo bastante para elevar o nosso nível, comparado ao nível deles. Com cinco títulos nacionais, o ex-jogador da seleção brasileira, Rogério Klaff, que também foi conferir os trabalhos. Para ele, que atualmente mora em Santa Cruz do Sul, a iniciativa pode ajudar o esporte local. Isso agrega demais. Quem dera na minha época pudesse participar de uma clínica internacional aqui no nosso estado. É o que eu falei antes. Hoje, normalmente, todo profissional, todo atleta que quer buscar algum conhecimento, alguma experiência, vai para fora. Vai para a Europa, vai para os Estados Unidos buscar. E hoje a gente está tendo uma excelente oportunidade de receber uma das maiores escolas de basquete da Europa, na Lituânia. A escola do Sabones, que foi um... Dispensa comentários do que foi o Sabones para o basquete. E a gente está tendo essa oportunidade aqui. Os meninos estão aprendendo algumas coisas de como eles fazem lá. Os treinadores, as pessoas que gostam do basquete também estão tendo essa oportunidade. Então é um momento especial demais para Santa Cruz e para o basquete. Mas os trabalhos não ficaram somente dentro de quadra. Do lado de fora, técnicos e professores de basquete de escolas do município também participaram da clínica. E puderam perceber diferenças na forma de ensinar basquete. Conheci uma nova filosofia de um país, o primeiro mundo do basquete. A Lituânia está sempre entre as quatro potências a nível mundial. E a gente está vendo que tem um trabalho muito diferenciado em termos de intensidade, fundamentos. E isso tudo vem acrescentar o nosso currículo. Apesar do pouco tempo ele consegue nos passar algumas ideias e a gente depois no dia a dia vai desenvolvendo a partir de algumas ideias dele outros trabalhos. Adequando as nossas crianças, adequando as nossas condições. Mas pelo menos alguma coisa que eles trabalham, das ideias que eles têm lá do trabalho deles. Quando é um trabalho muito rico serve para a gente criar o nosso padrão e desenvolver a partir daí outros exercícios e outros trabalhos com as nossas crianças. Foram dias de treinos, técnicas e metodologias diferentes. Mas para eles, a linguagem do basquete é universal. Sempre treinamos bastante. Basquete é repetição, é treino. O que ele nos trouxe agrega, mas vem de nós mesmo, para melhorar. Nos inspira, né? A gente chega mais perto dos principais jogadores do mundo e a gente fica muito contente com essa oportunidade. Então é assim que cresce o basquete. Com intercâmbio, com troca de informações, com aprendizado a cada dia. Esta edição do Unisc Notícias fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho